Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, parra DJ Clay, só manda ela um autenticado, tá ligado Aê DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandala Sempre que eu te vejo lembro da tua buceta por cima de mim Gosto, gosto, gosto quando tu fica de quarto Rebolando esse rabo, meu pau fica feliz Vou te catucar, te machucar, te estraçalhar, te bagaçar, te macetar, te cavucar Sente o poder da pica preta entrando em você Vou te comer, te comer, ai preto Sente o poder da pica preta entrando em você Vou te comer, te comer, ai preto Sente o poder da pica preta entrando em você Vou te comer, te comer, ai preto Sente o poder da pica preta entrando em você Vou te comer, te comer, ai preto Vou te catucar, te machucar, te estraçalhar, te bagaçar, te macetar, te cavucar Sente o poder da pica preta entrando em você Sente o poder da pica preta entrando em você Vou te comer, te comer, ai preto Gosto, gosto, gosto quando tu fica de quarto Rebolando esse rabo, meu pau fica feliz Gosto quando tu fica de quarto Rebolando esse rabo, meu pau fica feliz Sente o poder da pica preta entrando em você Aê DJ Grey, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só Mandela 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 Obrigado É assim ó, é só Mandela Prazer Aê DJ colours